Bom dia, Marcos. Bom dia, senhoras e senhores, deputados e deputadas. Damos início a mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Saudar aqui o deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque Carneiro, deputado Rodrigo Amorim, deputado Carlos Mink, deputado Rosenzegg Reis e nossa sempre presente e ativa, deputada Célia Jordão. Obrigado pela presença, deputado. Mais alguém conectado? Não. O deputado Chico Machado está com problema de conexão. De qualquer forma, vamos dar início à nossa reunião. Deputada Mônica ainda não se encontra. Não, a Mônica está aí. Ela saiu para fazer alguma coisa e vai voltar em um minuto. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Temos quatro. O primeiro, nos temos do artigo 6 da... Bom dia, presidente. Bom dia, Mônica. ...da CPI, é importante que todas as cartas que os governadores fizeram sejam em áudio aberto aí. Constem do relatóriozinho do governador. Alguém vendo o depoimento do governador. Aliás, eu... Pronto, pessoal. Desculpe, era eu mesmo. Eu me acuso. Era eu mesmo. Vamos lá. O Fondec está preocupado com o depoimento do Virgil, porque ele foi o relator do impeachment, a orelha dele já está ardendo. Bom, nos temos o artigo 6 da mesa, diretora 651 de 2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno. Convoca os senhores deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para uma reunião extraordinária, remota, ser realizada no dia 16 de junho, de 21 às 10 horas, através de votação eletrônica, com a ordem da seguinte ordem do dia. Sobre a relatoria do presidente, deputado Márcio Pacheco, número 1 da pauta, projeto de lei 3784, de 2021, autoria da deputada Zeidan. Há um retorno do pedido de vista da 5ª reunião extraordinária do deputado Valdeque Caneiro, com voto em separado pela constitucionalidade, com emendas. Então, temos dois votos. Tem dois votos aqui. Presidente? Deputado Valdeque, quer falar? É, quero falar rapidamente que, na verdade, o que o projeto da Zeidan, o tratamento que o projeto da Zeidan deveria ter, na minha opinião, é justamente uma mudança para que ele proponha alteração, alteração na lei 9062. Então, o nosso parecer foi constitucionalidade com emendas para que o projeto da Zeidan não volte a disciplinar matéria já disciplinada por lei, mas proponha modificações na lei que está em vigor. Por isso que não precisa ser prejudicado. Basta redirecionar o projeto para modificar a lei que está em vigor, com as propostas que ela faz. Aí, depois, se o plenário vai aceitar ou não, é uma outra conversa. Mas eu acho que o projeto pode ser aprovado com este teor, alterando a 9062 de 22 de outubro de 2020. Eu tenho uma proposta aqui, Valdeque. Não sei se é algum voto divergente nesse sentido. Em tese, nós entendemos que a prejudicabilidade seria a mais adequada, mas o deputado Valdeque que apresentou emendas. A emenda não altera a emenda... Como, Valdeque? Se você quiser me permitir, desculpe. Por favor. Inclusive, tem uma outra emenda que não apareceu na versão inicial do meu parecer, que eu queria ressaltar agora, que é uma emenda supressiva ao artigo 5º do projeto original da deputada Zeidan, quando ela propõe o cancelamento das multas a partir de 1º de janeiro de 2020, em virtude da pandemia. Eu, sinceramente, achei um exagero, porque o cara avançou o sinal, cometeu uma infração de trânsito. A multa vai ser cancelada por causa da pandemia? Isso eu não concordo. Então, acrescentei uma emenda supressiva ao artigo 5º do projeto original. Só isso. Então, eu quero acolher aqui as tuas... Aprovar a emenda 1, Valdeque, não é isso? E a 4º, do seu parecer, e agora a 5ª. Perfeito. Essa que eu falei agora é a 6ª, Márcio. Essa é a 6ª. Então, é a 1, a 4 e a 6. Ótimo. Consenso. Ok? Vamos fazer um consenso, tá bom. Sem problemas. Pode ser. Luiz, ok? Vamos avançar. Aprovamos a emenda 1, 4 e 6. Tá bom. Contrava as outras. Sem problema, tem acordo. Tem acordo. Constitucionalidade com a emenda. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, acolhendo a sugestão do deputado Valdeque, favorável a emenda 1, 4 e 6. A discussão é em votação, aprovado. Presidente, eu queria pedir uma questão de ordem à Vossa Excelência. Deputado Valdeque. É, conta rápida, porque eu tenho agora às 11 horas uma agenda com o presidente André Ciliano por causa daquele projeto do Parque Realengo, que foi objeto de um veto que nós mantivemos, mas há um acordo para produzir um novo texto pactuado. Então, eu não vou poder ficar muito tempo na reunião de hoje. e que queria pedir à Vossa Excelência e ao plenário da CCJ que me concedesse vista de dois projetos, que é o projeto do item 27. É o item 27 da nossa pauta e o item 43. Vistas concedidas, deputado Valdeque. Muito obrigado. Ainda vou continuar aqui, mas em algum momento eu vou ter que sair. Ok. O 2 da pauta, então, retornando da pauta. Projeto de Lei 3901-2021, autoria deputada Tia Ju. Eu quero propor aqui, há um parecer pela prejudicabilidade e eu queria aqui propor uma... um parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo com substitutivo. Eu quero, modificando a emenda do PL, para alterar a Lei 7382-14 de julho. Perfeito. É a mesma coisa que a gente fez com anterior. A mesma coisa que fizemos no anterior. E uma emenda modificativa 2 que, na verdade, está adicionando à lei um teor, que é o artigo 6. Então, portanto, cabe a alteração da lei. Então, minha proposta é pela constitucionalidade com emendas. em discussão, em votação, aprovado. O 3 é o projeto de lei 4147-2021, autoria deputada delegada Carlos Augusto. Há um voto aqui, ou parecer pela anexação ao projeto de lei 1604-19. Eu não consigo, não conseguimos enxergar aqui uma maneira de não anexá-lo. Então, não sei se os demais têm opinião diversa. Então, Luiz... Não, não tem jeito. Não tem jeito. É que quando é lei é mais fácil, Márcio. Quando é projeto de lei, você não tem como alterar. Quando é projeto de lei, não tem como alterar. Não tem jeito. Não altera projeto de lei que... Isso. Então, temos que seguir adiante. Ok? Então, o parecer é pela anexação ao projeto 1604-19. Até porque o PL anterior tem mais autores e é mais amplo. Pela anexação, em discussão, em votação, aprovado. O item 2 da pauta de discussão e votação dos pareceres são as emendas de plenário relator do deputado Carlos Vinho. Número 4. Emendas de plenário ao projeto de lei 2845-17, autoria do deputado enfermeira Rejane Zaqueu Teixeira. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Em votação, aprovado. quinto relator do deputado Chico Machado. Emendas de plenário ao projeto de lei 392-15. Presidente, eu gostaria de pedir vista do item 5 da pauta. O item 5 da pauta, retirado, pedido de vista à deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. Concedido. 6 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1047-2015, autoria do deputado Carlos Vinho. O parecer é favorável às emendas. Excelente projeto, deputado Carlos Vinho, que eu já estou me preparando, inclusive, para começar a andar mais de bicicleta, inclusive, no trabalho. Vai ficar bonito, de terno, gravata, andando de bicicleta. Fica bonito. Parabéns pelo projeto. Vai parecer um hipster nova iorquinha. Um hipster, exatamente. O Luiz Paulo tem um parecer diferente? Não. Só tem uma emenda favorável às emendas. Luiz, tem um parecer diferente? Deputado Carlos Vinho. Não. Eu tenho, Mico, eu não estou... Não, tá bom, tá bom. Não, não tem um parecer diferente. Emenda de plenário parecer é favorável às emendas. Tem discussão em votação. Tinha uma ideia, o presidente, Márcio Pacheco, a minha assessoria disse que as emendas descaracterizam muito. E o melhor seria uma sub-emenda que retirava apenas a previsão do abono pecuniário para o servidor utilizar a bicicleta, mantendo o restante. Que, na verdade, quer estimular. Então, tinha um que era pecuniário. Esse realmente é excessivo. O outro contemplava os dias que ele vinha de bicicleta para dar um estímulo qualquer não pecuniário. Então, essas emendas, elas não são mais. Salva uma ideia geral de estimular o uso de bicicleta. Mas o pessoal acha que foi demais. Então, a ideia seria, numa dessas emendas, daqui até o Rodrigo Amorim, que é o autor das emendas, viu, Rodrigo Amorim? A ideia era aproveitar as emendas tuas, mas suprimir apenas o abono pecuniário, mantendo o estímulo geral. vê lá o que você acha, Rodrigo. Mink, eu não sei se o Rodrigo quer falar, deputado Rodrigo Amorim, mas os dois tratam de pecuniário, Mink, porque quando você dá um dia de trabalho é a mesma coisa. Só isso que... Tá bom, tudo bem. Ficou um estímulo genérico. Tá bom. Tudo bem, tá bom. Viva a bicicleta. Deputado Rodrigo Amorim quer falar, eu passo a palavra para o deputado Luiz Paulo. Não, não. Pode passar. Deputado Luiz Paulo. O Mink, olha só, eu sou um entusiasta do uso da bicicleta, mas o incentivo ao servidor é um, melhora a qualidade da sua saúde. Dois, diminui os custos de transporte. três, para a sociedade diminuir os congestionamentos caso ele ande de carro. E a poluição? Quatro, os congestionamentos e a poluição. Quatro, ele levará menos tempo nesse deslocamento do que via o sistema aviário. então ele já tem muitos benefícios diretos para ser contemplado com benefícios indiretos. Tá bom, ok. O Márcio tem razão, porque se dá um dia de trabalho é pecúnia. Tá bom, concordo, Márcio Pacheco, Paulo e Amorim. Obrigado, deputado Luiz, obrigado. Seguimos então, então, o projeto, as emendas de plenário favoráveis as emendas. Favoráveis as emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Sete, emendas de plenário ao projeto de lei 296-2019, autoria do deputado Alexandre Pinoploch, o parecer favoráveis as emendas 2 e 3, contrária a emenda 1. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Rodrigo Amorim, item 8 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 728-2011, autoria do deputado Atila Nunes, o parecer é favorável emenda 4, favorável com subemendas emendas 1, 2, 3 e 5, contrária a emenda 6, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. Nove, relator, deputado Rosenberg Reis, emendas de plenário ao projeto de lei 510-2015, autoria do deputado Rafael Pistiani, o parecer é favorável às emendas 1 e 2, contrária às emendas 3, 4 e 5. Em discussão, em votação, aprovado. 10, emendas de plenário ao projeto de lei 95-2019, doutoria do deputado Márcio Canelo, o parecer é contrário às emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, aprovado. 11 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 579-2019, deputado Luiz Paulo. É que eu pedi, mas eu tinha tirado o som. Eu não ouvi, desculpa, deputado. Não, não, você não pode ter ouvido, porque eu falei com o senhor ligado. Ok. É que no projeto, nas emendas de plenário ao projeto de lei do deputado Márcio Canelo, é parecer sobre as emendas? É. Ele deu contrário às emendas 1 e 2. Quem deu contrário? Perdão, eu perdi que... O relator. O relator. Nós votamos contrário às emendas, acompanhando o relator. Pois é, olha só, a emenda... A emenda... A emenda número 1, ela suprime o artigo... e fica com a multa. Então, sem multa, a lei é inocua. E a emenda número 2, tornou... A emenda número 2, senhor presidente, é um escárnio. É pior do que a 1. Porque olha só o que diz a emenda número 2. Ô, Luiz Paulo, mas nós rejeitamos as duas emendas. Ah, então, desculpa, achei que o presidente tinha... Não, a gente... O parecer era pela rejeição das duas. É a rejeição às emendas. Então, está tudo certo. Luiz Paulo também é favorável a rejeitar as emendas. Não é isso? Contrário às duas emendas. Está certo, está certo. Está tudo bem. O parecer às emendas de plenário é contrário às emendas 1 e 2. Então, o 10, chamamos os trabalhos à ordem, votamos novamente em discussão e votação aprovada. 11 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 5.79 de 2019, autoria do deputado Daniel Librelon, o parecer é favorável às emendas 1, 3 e 4, contrário à emenda 2. Em discussão, em votação aprovada. Deputado Luiz Paulo. Um minutinho. O senhor ligou o acelerador. Desculpa. O meu espírito santo aqui está dizendo que essa pauta já veio 15 vezes. Precisava voar um pouquinho. Sim, mas é... Pode vir 15 vezes, mas cada um a gente tem que voltar a ler, né? Ok, senhor. Tem razão. Ok, ok. Ok, senhor presidente. Podemos. Pode ir, senhor presidente. Concordo com o senhor. Vamos em frente. Na verdade, a emenda 2 do Luiz Paulo está prejudicada pela aprovação da emenda 4. Essa que é a verdade. Mas sem problema. Vamos em frente. Sem problema. Então, vamos lá. Então, 12 da pauta, o item 3 é constitucionalidade, legalidade e juridicidade, relator, deputado Márcio Pacheco. 12 da pauta, projeto de lei 3171 de 2020, autoria do deputado Max Lemos, aparecer pela juridicidade. em discussão, em votação. Deputado Lemos Paulo. Presidente, o senhor que é um homem que entende muito de medicina, eu não conheço a genesia. A genesia. Quem tiver o Google na mão. Síndrome das doenças raras ou por amputação do membro durante a gestação. Caramba. Ok, presidente. A ausência de momento incompleto de um membro ou parte do corpo. Poxa. Aliás, Luiz, instado pelo nosso presidente a discutir esse tema, eu estou aqui me dedicando junto com a assessoria para estabelecer, e assim, eu peço só um parênteses, que a Comissão de Constituição e Justiça emita um parecer para o plenário a respeito do conceito dos pareceres de constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Já fiz uma pequena discussão sobre isso e nós estamos preparando aqui um pequeno parecer da diferença e da existência por óbvio, visto que está previsto no regimento interno os três pareceres. A CCJ emite parecer sobre o que é legal, o que é jurídico e o que é constitucional. Então, para não haver dúvida, a CCJ vai preparar e eu vou encaminhar aos deputados o parecer para que a gente aprove junto um parecer para debater isso, para mostrar para os deputados que isso é regimental e é jurídico. Senhor presidente, então, já que o senhor vai aprofundar a questão da constitucionalidade da juridicidade, legalidade, pois é, vale a pena essa sutil diferença entre juridicidade e legalidade. Porque, para a gente raciocinar sobre o sistema, a gente tem que reposicionar também sempre pelo negativo. Se aquilo que é inconstitucional pode ser jurídico, se aquilo que é jurídico pode ser ilegal, se o que é ilegal pode ser jurídico, ele também tem que ver o raciocínio pelo oposto. Lógico. porque... Aliás, é um debate juridicamente, peço o Vênia, delicioso, porque delicioso no sentido de que há muitos conceitos a respeito disso. Se analisarmos a história, por exemplo, se analisa que o nazismo, por exemplo, um exemplo clássico, o nazismo era declarado na Alemanha como constitucional e absolutamente constitucional. Pergunto, constitucional era legal para as nações, para a vida? Olha, eu estou analisando os extremos. Um regime absolutamente constitucional e que provocava, no nosso entendimento, absurdos de ilegalidade. vivendo leis internacionais, enfim, leis e direitos humanos. Para eles era constitucional, legal. Para eles era. Mas para o resto do mundo... Para o resto do mundo, não. O conceito de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, apesar da tênue e diferença, ela existe. Pode haver leis, inclusive aqui no Brasil, constitucionais e jurídicas, constitucionais e ilegais ou legais e... Enfim, esses debates vão apresentar, todos vão ler o parecer e votarmos juntos para encaminhar para o deputado. Presidente, pela ordem, eu entendo, não estou querendo entrar no mérito dessa discussão, entendo o exemplo trazido à baila por vossa excelente, mas, salvo o melhor juízo, eu considero que a classificação como constitucional é o ápice da legalidade, tendo em vista que no ordenamento jurídico nosso, o topo da nossa legislação é a legislação constitucional e tudo que a gente faz aqui é a legislação infraconstitucional. Uma vez que o projeto tenha sido classificado por esta CCJ como um projeto constitucional, ele está garantido no que diz respeito à legalidade e à própria juridicidade também. Eu concordo com o deputado Luiz Paulo que essa sublime pequena diferença é o que causa confusão no plenário da Assembleia é exclusivamente do que diz respeito aos projetos que estão classificados como jurisdicionais ou ilegais. Essa que é a grande diferença que muitos deputados não conseguem compreender e também há alguns aspectos que não cabe uma questão, uma classificação de constitucionalidade porque muitas vezes quando é um projeto de lei alterando o texto de uma lei original que já teve um parecer pela constitucionalidade no seio da Constituição Federal ou da própria Constituição do Estado é importante que esse momento já foi superado. É importante dizer somente se aquele dispositivo que estava se pretendendo acrescentar ou alterar se ele fere outra legislação infraconstitucional vigente. Acho que a gente tem que partir dessa discussão. Muito parabenizo a Vossa Excelência pela iniciativa de promover esse parecer mas é importante que a gente discuta aqui no âmbito da CCJ primeiro para que a gente possa enraizar esses conceitos entre nós membros da CCJ também outros deputados que são assíduos aqui à comissão como a deputada Célia e que a gente possa servir até de propagador desses conceitos que certamente vão melhorar a nossa rotina e a própria produção legislativa da Assembleia. Obrigado, deputado Rodrigo. Sem estender muito é só na verdade uma sugestão nós vamos fazer um estudo com a nossa assessoria encaminhar para todos os deputados que vão poder inclusive debater o tema e acomodar durante o recesso é só um estudo é uma proposta quem sabe ao final desse debate podemos produzir algo que possa ser um projeto que altere o regimento por exemplo que altere o regimento nesse sentido é uma proposta é um estudo é um debate a gente está aqui excelente deputado excelente presidente parabéns mais uma vez a ideia é ótima eu vou gostar até de ser vencido porque a tese que eu defendo é que eu já me rendi muitas vezes a CCCJ a tese que eu defendo é que a gente só devia votar se era constitucional ou inconstitucional 95% das decisões sobre legislações que eu vejo no TJ e no Supremo ou é constitucional ou inconstitucional eles não entram nesses outros méritos de legalidade mas quero ser vencido quero ser vencido mas o deputado só para contribuir o Supremo Tribunal Federal é a nossa alta corte e eles avaliam justamente a questão da constitucionalidade eles é quem diz dizem né da constitucionalidade da lei então o deputado Márcio Pacheco tem razão muitas vezes a lei é constitucional mas esbarra em uma outra legislação federal então aqui é onde entra esse conceito da juridicidade juridicidade né do dispositivo então a Suprema Corte só chega lá os processos mesmo para dispor sobre a constitucionalidade é a nossa guardiã grande guardiã da constituição federal olha só deputada Sérgio sem antecipar sem antecipar discussão se tem uma lei sobre a matéria e eu quero legislar sobre a matéria com outra lei não estou revogando a anterior se eu quiser subir uma escadinha é injurídico ilegal e inconstitucional então como o gradação maior é inconstitucional não é inconstitucional não mas isso a gente vai para a discussão com certeza o debate jurídico é sempre muito gostoso como disse o deputado esse debate vai ser importante eu só queria assim hoje diz o regimento no artigo 26 que compete a parágrafo primeiro que compete a CCJ manifestar sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional legal e jurídico então hoje o regimento diz e nos dá atribuição para falar sobre juridicidade legalidade constitucionalidade esse estudo que eu pretendo encaminhar aqui é um estudo novo para a gente debater ou para que a gente tenha força para defender o artigo 6 parágrafo primeiro ou modificá-lo se esse for um entendimento do colegiado ok vamos em frente podemos seguir essa é uma proposta de estudo bom para para o recesso isso vou estudar um pouquinho dever de casa da CCJ vamos lá 13 projeto de lei 3206 deputado Marcos Lemos aparecer pela juridicidade em discussão em votação aprovado 14 projeto de lei 3864 presidente eu gostaria de pedir vista a vossa excelência desse projeto 14 deputada Mônica Francisco concediu o pedido de vista 15 projeto de lei 3865 2021 autoria deputada Rosane Félix com parecer pela constitucionalidade em discussão em votação aprovada 16 projeto de lei número 1043 de 2019 de autoria deputada Marcelo Marcelo Dino com parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão em votação aprovada relator deputado Chico Machado 17 da pauta projeto de lei 153 de 2019 autoria deputada doutor Deudalto o parecer é pela constitucionalidade com emenda eu queria até solicitar aqui colocar em votação um voto divergente apenas pela constitucionalidade é letra morta a gente está no 19 é no 17 por favor 17 é melhor só constitucionalidade é melhor só constitucionalidade eu vou propor deputado Paulo deputada Mônica não sei se pode ser só constitucionalidade não ajuda a constitucionalidade pura é melhor então o presidente nomeia eu me nomeio aqui o relator do vencido posso apenas constitucionalidade em votação aprovada 18 relator deputado Luiz Paulo projeto de lei 4262 2018 deputado Valdeque Carneiro aparecer pela constitucionalidade com emendas em discussão em votação aprovado só uma observação o Valdeque está aí ainda não ele saiu concordou hein mas deixa eu só dar uma dica aqui para vocês na verdade o pessoal da área ambiental eu não eu não as emendas com com cuidado mas o certo é o o seguinte copo descartável não é bom a gente tem substituído por copo reutilizável aquele que você lava e usa outra vez pode ser de vidro de plástico duro de alumínio de qualquer material mas tudo bem depois a gente emenda no plenário ou já é o final das emendas não 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 está em primeira passou a CCJ agora o que o certo é claro que o Valdeque tem intenção boa mas para nós da área ambiental descartável a natureza não é uma coisa muito boa quando você diz que alguma coisa é descartável você já está dizendo que o meio ambiente é uma enorme lata de lixo mas tudo bem vamos adiante o Mink por favor não nos discrimine nós vocês não nós todos aqui da área ambiental nós da área ambiental todos nós todos ecossustentáveis obrigado Luiz Paulo Mink aproveitando aqui a deixa incontível prazer de encontrar no palácio o seu filho o Zé Luiz simpaticíssimo uma pessoa assim queridíssima faz jus ao pai como diz a palavra a árvore só dá um bom bom fruto vem da boa árvore então por isso que ele puxou o pai e a mãe ô Márcio você sabe quem não tem o prazer de conhecer para se aconselhar juridicamente o seu pupilo Cláudio Castro dá certo nós conversamos muito um abraço querido foi muito bom eu vou falar para ele vamos seguir aqui então o 19 da pauta é o quinto anexação prejudicabilidade relator do deputado Márcio Pacheco 19 projeto de lei número 996 2019 autoria do deputado subtenente Bernardo o parecer é pela prejudicabilidade porque a lei oi 9027 de 28 de setembro de 20 não tem nem como alterar tá bom é a mesma coisa é a mesma lei não tem jeito ok ok Adelante ok então instrução e votação aprovada 20 projeto de lei 2435 2020 autoria do deputado Rosenberg Reis o parecer é para prejudicabilidade por conta da lei 9021 de 25 de setembro 2020 em discussão em votação aprovado o próximo item o 21 eu estou retirando de pauta pedido do autor 22 projeto de lei número 3043 3043 de 2020 autoria da deputada Marta Rocha o parecer pela prejudicabilidade por conta da lei 8865 de 3 de junho de 2020 está certo já tem o regime próprio único e a mensagem do governo em discussão em votação aprovado senhor presidente mais uma vez eu estou em computador novo estou entrando atrasado estou pedindo vista do 3043 do 22 pedido de vista deputado Luiz Paulo concedido é que eu estou com uma numeração diferente a sua fala 22 deixa eu ver os olhos o meu é o 17 poxa está descalado defasado não é porque a questão de numeração é diferente não tudo bem vamos então adiante o 23 agora o 23 pedido de vista deputado Valdeck 24 não é 23 perdão 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 chamo para mais a ordem não é o 23 é o 27 que o Valdeck pediu vou firmar aqui 27 43 então 23 vamos votar o 23 o 23 o projeto de lei 38.6 2020 autoria do deputado Marcelo Cabelereiro vou parecer pela anexação ao projeto de lei 3.422 de 17 autoria do deputado Valdeck a anexação está correta em discussão em votação aprovado 24 o projeto de lei 3.4149 de 2020 autoria do deputado Pedro Ricardo parecer pela prejudicabilidade pela lei 8049 de 17 de julho de 18 se não for se não for pela prejudicabilidade o artigo 4 fala diretamente sobre o tema vai ter que ser pela anexação porque tem vários outros projetos que falam sobre o tema a melhor prejudicabilidade é esse PL sobre profissionais da saúde nas ILPIs nas instituições de longa permanência para idosos não está certa porque também a própria legislação federal que organiza a parte da assistência social que atorna que é profissional de saúde tem assistente social que também é classificado como profissional de saúde já tem legislação federal deputada Sely o seu som ficou ruim não sei se é o ou se todos ouviram não ficou baixo muito baixo ficou baixo o som já tem lei federal que dispõe sobre essa questão da composição das equipes nas ILPIs porque elas são elas são elas pertencem a assistência social que já organiza as equipes em cada um dos seus equipamentos então lá já tem equipe multidisciplinar formada por psicólogo que é profissional da saúde assistente social que é profissional da saúde eu acho que está correta aí a questão da prejudicabilidade ok obrigado deputada Célia então avançamos o 24 parecer pela prejudicabilidade em discussão e em votação aprovada qual o 24? qual o 24? o 34 é o 3149 de 2020 ok ok 25 25 relatou deputado Luiz Paulo projeto de lei 3934 de 18 autoria deputada Zeidan pareceria pela prejudicabilidade por conta da lei 4591 de 16 de dezembro de 64 bem antiga mas a lei é matéria de direito civil regulamentada por lei federal deputado Luiz Paulo tem razão em discussão tem algo que ela poderia alterar deputado Luiz Paulo não né é lei federal é como a de 64 já existe o que ela poderia tentar é modificar a 64 porque senão tem que inventar essa outra questão e a gente até já chegou a fazer sempre aí sobre isso do deputado Gilberto Palmares isso Gilberto já foi visitado pelo pelo parlamento bom então vamos avançar agradecer pela prejudicabilidade deputado Luiz Paulo em discussão em votação aprovado 26 senhor presidente deputado Luiz Paulo no 26 projeto de lei 3998 18 eu gostaria de retirar de pauta por uma sessão porque eu acho que eu posso se dá para prejudicar casos específicos tentar modificar 28 e 31 de 97 perfeito então deputado retirar de pauta 26 é pedir deputado Luiz Paulo relator o 27 da pauta relatoria deputado Rodrigo Morim projeto de lei 738 de 19 autoria deputado delegado Caso Augusto pedido de vista deputado Valdeck concedido 28 projeto de lei 1484 2019 autoria deputado Rosenberg Reis o parecer é pela anexação PL 1281 de 19 já é o do deputado é do deputado Márcio Canella tá certo ok é uma anexação ao PL 1281 de 19 em discussão em votação aprovado 29 relator deputado Rosenberg Reis projeto de lei 138 de 2015 teoria deputado Bruno Dawaire o parecer é pela prejudicabilidade contra a lei 7128 de 14 de dezembro de 2015 senhor presidente além da prejudicabilidade ele é inconstitucional qualquer tabela dessa de alterar emolumentos tem que ter iniciativa dupla do poder judiciário e do poder legislativo ou do poder judiciário e o poder executivo porque quem tem competência para legislar sobre o tributo é o executivo e o legislativo mas quem tem competência para legislar sobre a organização do judiciário é o judiciário então também tem o vice e além disso o deputado Bruno Dauari pode emendar o projeto que um dia irá a pauta do judiciário assinado pelo executivo que está na casa sobre custos e emolumentos então muito bem observado ok deputado de lei procedido 31 projeto de lei 2854 2017 autoria deputado Milton Rangel o parecer é para prejudicabilidade por conta da lei 7696 de 26 de setembro de 17 o que pode fazer na mesma linha alterar a lei mas é estabelecendo o número de usuários mas é a lei o projeto dele é igual é igual então não tem alteração a fazer tem que ter uma alteração robusta claro para acrescentar alguma coisa no caso não tem nesse caso específico tem que revogar o anterior não mantenha prejudicabilidade eu também acho então prejudicabilidade em discussão e votação aprovada 32 questão de ordem presidente deputado Rosenberg reis questão de ordem presidente pede para retirar por favor o 34 vou retirar de pauta o 34 eu pedi o senhor fazer até uma audiência pública esse sistema lamentavelmente não funciona entendeu antigamente os médicos eles atendiam os diretores atendiam as redes de hospitais e resolvia toda a demanda hoje acaba as pessoas entrando nessa fila essa fila não anda ela é uma cópia piorada do CISREG que é federal que é muito ruim também e o C também a mesma coisa que eu sofro aqui no meu gabinete na minha porta no gabinete Duque de Caxias pessoas andando com essa folha do sistema estadual de regulação e não consegue ter acesso às suas cirurgias eletivas então retirar e vou propor o senhor mais à frente a gente fazer uma discussão mais ampla na comissão de saúde por favor retirado deputado vamos voltar ao 32 então projeto de lei votação aprovado 33 já faz parte do item 6 que é inconstitucionalidade em juridicidade e legalidade 33 relatório pelo deputado Márcio Pacheco projeto de lei 1021 de 19 autoria do deputado Sérgio Fernandes o parecer é pela inconstitucionalidade concluindo transformação em indicação simples em discussão em votação aprovada 34 projeto de lei 16 57 19 esse foi retirado de pauta pedido do autor 35 é relator deputado Chico Machado foi retirado de pauta pelo relator ontem formalmente 36 projeto de lei número deputada eu gostaria de pedir vista no 36 36 pedi de vista projeto de lei 28 19 de 17 autoria deputada Flávio Serafini pedi de vista deputada Mônica Francisco obrigada 37 da pauta projeto de lei 29 70 de 17 autoria deputada Atila Nunes parecer pela inconstitucionalidade em discussão em votação aprovado 38 deputado relator deputado Luiz Paulo projeto de lei 3846 de 18 2018 deputado Bruno Dauaire o parecer é pela ilegalidade deputado Luiz Paulo apesar do vosso parecer de ilegalidade eu analiso aqui a possibilidade de uma anexação ao PL 733 de 2015 vossa excelência podia verificar como relator o PL 733 de 2015 733 733 de 2015 que é da deputada Lucinha há uma sugestão minha aqui de anexação a esse PL você podia dar uma olhada certo só me permite retirar de pauta por uma sessão retira de pauta deputado a pedido do relator para averiguação 38 retirado o 39 é o projeto de lei 4425 2018 autoria deputada Marta Rocha o parecer pela ilegalidade mas parece vossa excelência alterou o parecer pela constitucionalidade eu não 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 olha só peraí é o 2877 não é o 4425 de 18 4425 mas altera a lei 2877 é isso mesmo altera a lei 2877 é o que altera a lei 2877 deixa eu ver aqui senhor presidente na verdade quando eu dei pela ilegalidade apesar de não gostar do termo é porque estaria contrariando a lei complementar 159 de 2017 eu vou pedir o regime o ancião regime já não está valendo mais mas estamos só numa pseudo transição então vou pedir para a excelência retirar de pauta por uma sessão também retirar de pauta 39 a pedido do relator 39 retirar de pauta o pedido do relator deputado Luiz Paulo 40 projeto de lei 4474 de 18 autoria deputado Dionísio Lins parecer pela ilegalidade em discussão em votação aprovado relator deputado Rodrigo Almorim 41 da pauta projeto de lei 2450 de 2017 de autoria deputado Paulo Ramos o parecer pela inconstitucionalidade em discussão em votação aprovado 42 projeto de lei 4417 de 2018 de autoria deputado Rosenberg Reis parecer pela inconstitucionalidade questão de ordem presidente questão de ordem deputado Rosenberg Reis presidente nós pagamos uma das maiores tarifas de pedágio nesse Brasil tanto estadual principalmente federal que são mais rodovias federais essas empresas arrecadam muito para isso entendeu então se acontece um acidente ela não pode jogar essa conta no SUS entendeu é outra discussão ampla então eu peço a gente direz o senhor pela retirada dele por favor também o relator deputado Rodrigo Amorim mas é pedido do autor o autor está pedindo vou retirar de pauta pedido do autor vou promover também vou pedir o senhor fazer uma audiência para discutir um assunto amplo e essas concessionárias arrecadam muito e prestam um péssimo serviço ao contribuinte e depois joga essa conta para o SUS ok então retirar de pauta pedido do autor 42 43 da pauta presidente eu gostaria de pedir de vista então vossa excelência pede vista conjunta com o deputado Valdeque Carlinha ok ok que é em vista conjunta deputado Valdeque deputada Mônica Francisco 44 da pauta relator deputado Rosenberg Reis projeto de lei 224 de 2019 deputado Alexandre Freitas o parecer pela inconstitucionalidade em discussão em votação aprovado como deputado Paulo eu queria pedir de vista mas novamente eu estava com o som fechado sem problema então o 44 de de vistas 44 de de vistas para o deputado Luiz Paulo então não temos mais nada a tratar na hora do dia a próxima reunião na próxima reunião nós teremos somente PLs Covid nós vamos encerrar fazer uma pauta só Covid eu alguém quer fazer uso da palavra eu quero fazer uma nota que como presidente da CCJ farei no plenário de novo mas eu preciso fazer como presidente da CCJ uma uma nota não tem muito a ver com o nosso tema mas eu não posso deixar de fazer esse registro alguém quer fazer uso da palavra Mônica Mônica quer falar eu quero fazer um registro antes talvez você me ajude eu quero que registrar o meu assim repúdio essa é a palavra meu repúdio ao sacerdote ao sacerdote de uma paróquia de uma paróquia de Itapurá no Mato Lúcio que ofendeu o repórter Pedro Figueiredo que ofendeu o repórter Pedro Figueiredo por conta da sua opção sexual as declarações deste padre não remontam o que há de mais importante na vida democrática de defesa da cidadania de defesa daquilo que é ordeiro e civilizado e muito menos reporta o que diz ser o amor de Cristo jamais Jesus Cristo se manifestaria dessa maneira tão agressiva em relação a um cidadão que tem o direito de defender aquilo que pensa e vive principalmente do que diz respeito a sua opção sexual Pedro Figueiredo é um repórter da Rede Globo muito competente muito importante e que merece todo o respeito não só ele não só o seu marido mas como todas as pessoas os homossexuais enfim os que vivem a sua realidade eu falo isso com toda a tranquilidade como alguém que vive a realidade da igreja e repudio as palavras que eu não quero repeti-las aqui tão agressivas as quais não remontam o direito à cidadania e muito menos o direito à fé então fica aqui o meu a minha declaração ao que disse este padre que na minha opinião como sacerdote deveria refazer o seu conceito de fé e principalmente defender o que diz a palavra de Deus amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado é o que diz a palavra de Deus da municipal senhor presidente eu me solidarizo integralmente com vossa excelência e peço coautoria nessa moção de repúdio nos tempos que vivemos eu vou fazer uma que se titula pregador das palavras do senhor passa para os seus fiéis e para a sociedade as palavras das trevas que é o desamor o preconceito e tudo aquilo que isso carrega de malefício para a sociedade então primeiro repúdio a esse pretenso sacerdote porque este homem cheio de recalpes não é um sacerdote só se ele quer ser o sacerdote das trevas segundo o jovem e valoroso repórter Pedro Figueiredo é uma revelação muito positiva do jornalismo do nosso país e que se projetou a partir das suas matérias no estado do Rio de Janeiro o repórter Pedro Figueiredo tem todo o direito e dever de defender as suas liberdades em todos os níveis possíveis isso garante a construção da nossa república e para defender essas liberdades ele tem que lutar e nós somos solidários a essa luta contra todos os preconceitos principalmente o de caráter sexual e não só porque os tempos que a gente vive são tempos de exacerbar os preconceitos que seja o racial o econômico o social e o sexual então nós temos que nos associarmos a essa luta geral contra todo tipo de preconceito então fica aqui com vossa excelência o meu repúdio as falas desse pseudo sacerdote e minha solidariedade total as lutas libertárias do repórter Pedro Figueiredo obrigado também queria falar Márcio Pacheco pela ordem aqui eu vou deputado da escola agradeço vou passar para o deputado domingo vamos encerrar meio dia deputado domingo me pulou me pulou Márcio não perdão deputada Mônica deputada Mônica procede ainda mais tem direito deputada Mônica Francisco obrigada meu presidente os dois presidente vou tentar ser bem rápida primeiro fazer coro com as palavras de vossa excelência do deputado Luz Paulo eu que sou hétero afetiva mas procuro todos os dias usar da empatia e do reconhecimento de que estamos em um estado democrático de direito e um estado laico e que a gente precisa respeitar a condição dos indivíduos embora sendo cientista social a gente saiba que essa relação sociedade indivíduo é muito complexa mas a gente busca construir aqui legislativamente em todas as casas a possibilidade de que a gente ordene as relações sociais e é preciso que a gente respeite todas elas então eu faço muito coro com a fala de vossa excelência e aqui a do deputado Luz Paulo e sei que também o meu presidente lá na comissão de combate às discriminações e preconceitos vai fazer essa fala talvez com mais ênfase ainda por toda a história que tem na luta contra a discriminação mas eu quero reiterar aqui em relação ao que aconteceu com o Matheus Ribeiro jovem negro da Maré que foi interpelado de forma abusiva por dois jovens brancos do Luz Lom um dono inclusive um filho da dona da papel craft que mencionou que inclusive demitiu o funcionário só que o funcionário é filho dela que acusou o Matheus de ter roubado a bicicleta da sua amiga namorada no Leblon e ele só se convenceu que a bicicleta não era dele depois que o Matheus mostrou foto falou que tinha comprado que já tinha a bicicleta há muito tempo quando ele pegou o cadeado e tentou abrir e viu que não era então o presidente Carlos Min que eu acho importante que nós também da comissão de combate às discriminações e preconceitos possamos soltar uma nota e reputar e eu coloquei a comissão à disposição como vice-presidenta e acho que a gente precisa acompanhar muito de perto essa situação porque a gente não pode incorrer em estar circulando em espaços privilegiados da cidade do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar desse país e por ter algum tipo de objeto e ser negro ou negra ser interpelado como se a gente fosse o corpo do crime o corpo abjeto e por fim o corpo já referenciado na possibilidade do cometimento de qualquer tipo de ação danosa contra patrimônio ou contra pessoas por fim agradecer a CCJ a ex-colegiado ao presidente Márcio Pacheco ontem eu tive uma reunião com os pais do João Pedro jovem assassinado ali em São Gonçalo no Salgueiro com mais de 70 tiros quando brincava dentro da sua casa quero agradecer pelo parecer pelo substitutivo pela sensibilidade em relação às emendas que descaracterizavam muito e foi um encontro muito doloroso muito doloroso e o que a gente pode fazer enquanto sociedade nos lugares de poder que a gente ocupa é tentar usar sim da racionalidade mas também da capacidade de se colocar no lugar do outro e de utilizar nossa produção legislativa as ações a que a gente tem controle à nossa disposição para garantir que a gente diminua deputado Márcio Pacheco presidente da CCJ as dores inerentes a uma sociedade que infelizmente assim como vossa excelência iniciou a sua intervenção uma sociedade que infelizmente ainda precisa de muita restauração mas enquanto ela ainda não chega né enquanto estamos em transição pequenas ações como essa de reconhecimento de homenagem e de garantia da vida das juventudes principalmente extremamente vulnerabilizadas pelas violências e pelas faltas possam ser garantidas então eu gostaria só de externar aqui esse meu sentimento nessa manhã aos companheiros e companheiras da CCJ e agradecer todos os dias pelo aprendizado aqui com vossas excelências nas discussões nas orientações e em todo o processo aqui no âmbito da CCJ muito obrigada presidente eu queria terminar então não sei se eu não falei ah deputado Mink por favor perdão eu serei breve até porque eu me senti muito contemplado com você com Luiz Paulo com a querida Mônica dizer mas em primeiro lugar eu já comuniquei ao Pedro Figueiredo dessa nossa decisão ele mandou um abraço para todos nós aqui da CCJ estava falando com ele agora mesmo eu de manhã postei isso no Twitter e vários compartilharam inclusive Zélia Duncan vários outros o próprio Pedro Figueiredo as pessoas estão morrendo de coronavírus que a violência campeia que o desemprego campeia uma pessoa se preocupar com amor se revoltar contra o amor o amor salva o que mata o preconceito o que mata a indiferença o que mata o desprezo pela vida que infelizmente campeia no país então Márcio eu queria dizer da minha admiração por você que é um líder católico corajoso corajoso coerente foi o primeiro aqui na CCJ a levantar a censura a um padre da igreja católica isso é um ato de coerência de coragem para registrar aqui aliás não esperava outra coisa de você mas sempre que acontece eu faço questão de integridade moral que você tem o Luiz Paulo e a Mônica foram felizes a Mônica lembrou outros casos gravíssimos esse chocante do jovem negro no Leblon com a bicicleta quer dizer no fundo o cara é suspeito por ser preto quer dizer onde é que a gente já chegou a história é essa a história é essa então a pessoa que é preta tem que andar na rua com certificado de propriedade da sua bicicleta um bando de racistas sem vergonha isso é que está acontecendo aqui nós vamos eu já mandei preparar a Mônica depois vou mandar para você ver a comissão contra a intolerância e o racismo vai obviamente e a intolerância religiosa se manifestar claramente sobre isso não é no Rio de Janeiro mas tem repercussão nacional e o Pedro é do Rio de Janeiro eu quero assinar eu não sou eu quero assinar essa moção junto com vocês fizemos aqui na CCJ por favor todos assinamos então é isso pessoal o amor prevalecerá e a homofobia aliás esse padre Márcio deveria se inspirar mais no Papa Francisco que tem demorado humanismo coragem sentimento de empatia com as pessoas ao contrário dessa mesquinharia outra coisa a voz que atiça atiça a mão que apedreja então a gente tem que sempre tem que ver que uma voz sobretudo de uma pessoa que tem uma ascendência religiosa sobre uma determinada comunidade pode insular ou atiçar uma mão que apedreja ou esfaqueia então isso é realmente muito grave que todos nós estamos irmanados nesse repúdio e nessa solidariedade que aliás o Pedro Figueiredo já agradeceu a nós todos eu vou encerrar você tem razão o Pedro além de um amigo querido um grande profissional da área do jornalismo e ao ofendê-lo o sacerdote perdeu a coerência daquilo que é primeiro o direito de um comunicador se comunicar de dizer aquilo que ele ele defende a vida que ele vive e ofende como disse a Mônica muito bem o direito das pessoas de se relacionarem com afetividade é direito e o amor sempre vence você tem toda a razão então em primeiro lugar eu quero assinar o documento junto vou me manifestar hoje à tarde porque eu fiz questão de trazer isso para a CCJ por um só sentido é aqui que debatemos a legalidade juridicidade constitucionalidade o primeiro direito daquilo que se navega nesse plenário passa por aqui então quando isso acontece o Mônica disse muito bem quando um líder se manifesta dessa maneira ele pode incitar que outros vou dizer uma coisa absurda aqui quando os extremos acontecem na religião infelizmente acontecem são os aviões na torre são as mortes as pessoas mortas nas ruas pessoas gays sendo bombas e mesquitas e sinagogas e igrejas igrejas os tempos os tempos religiosos são maltratados são quebrados os santos os santos católicos são quebrados os 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 terrenos os terreiros de candomblé são vilipendiados quando o amor não vence é isso que acontece então que vença o amor que Deus nos abençoe obrigado Mônica obrigado Mink Adriana Baltazar se encontra aqui conosco o Agada também deputado Luiz Paulo deputado Valdeck deputada Célia muito obrigado que Deus nos abençoe está encerrada a nossa CCJ até logo mais no plenário abraço bom dia a todos tchau Obrigado.